Fala pessoal, muito boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, estou fazendo esse vídeo aqui, para agradecer a vocês que se inscreve no meu canal, eu já completei aí 2.500 inscritos no canal e daqui uns dias eu já vou estar fazendo um vídeo aí, uma live de agradecimento, devo fazer alguns sorteios, devo fazer alguns sorteios para vocês, eu estou dando uma arrumadinha no meu estúdio, para ficar bem bacana, estou dando uma arrumadinha no meu estúdio, e está quase finalizando, eu acho que vai ficar bacana, assim que estiver pronto eu vou mostrar para vocês, pessoal, mas nesse vídeo aqui, em especial, é o seguinte, eu fiz um evento, e nesse evento, eu não estou nem me mostrando para vocês não, porque eu estou meio mal arrumado, né, que eu tive a urgência de estar fazendo esse vídeo aqui, então é o seguinte, eu fiz um evento, aí sobrou duas baterias, aí eu estava tendo esse evento aqui, de encontro de gipeiro, aí eu peguei e falei assim, ah, por que não ir lá e fazer um vídeo aí, mostrando esse evento, que teve muito bacana. Bom, resultado, eu vi aqui, fiz as imagens caprichadinhas, fiquei um tempão aqui, fiz um monte de vídeo bacana, essa praça aqui, ó, ficou lotada de gente, muito legal mesmo. Eu vou mostrar o circuito para vocês, aqui é a rampa onde que os carros sobem, está vendo? Vou mostrar para vocês aqui, ó, e nesse espaço aqui, eles desciam aqui nessa rampa, e muitos ficavam agarrados aqui, devido a profundidade, porque eles molharam aqui, né, aí eles, alguma agarrava aqui, conforme vocês devem ter visto nos vídeos aí que eu fiz. Vou mostrar o espaço para vocês aqui, para vocês verem, olha como que é fundo aqui, a rampa, a rampa está lá no fundo, ó, está vendo? Deixar até a inchadinha ali, vou mostrar o circuito aí, a gente vai conversando. Então, eu tive que, a necessidade de estar fazendo esse vídeo para vocês aqui, eu nem trouxe o microfone não, mas, eu acho que vai dar para vocês verem aqui, eles afundavam ali, ó, está vendo? Já tem aqui algumas faixas julgadas aqui ainda, eles devem depois vir buscar a rampa. Olha aqui, olha, eles tombavam aqui, ó, está vendo? Bem legal. Vou mostrar para vocês aqui. Eu nem trouxe o gimbal não, o motivo aqui é só fazer esse vídeo rapidinho aqui, ó, está vendo? Aqui uns atoleiros aqui, ó. Isso foi muito bacana, entendeu? Olha só, eles atolavam aqui, aí subia aqui, ó, está vendo? Aqui tem dois carros aqui, desmanchados apropositalmente, né, só para fazer o vídeo, ó, aqui é carro que está aqui, ó, está vendo? Cheio de pneu e ele subia aqui, ó, está vendo? Subia por cima aqui, ó, e os vídeos ficou bem legal, está vendo? Os vídeos ficou bem legal, e outra coisa, totalmente de graça, eu não estava cobrando nada deles, né, até mesmo porque eu não preciso, como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem estruturada financeiramente, e eu não preciso. Então, é o seguinte, resumo da história, eu fiz os vídeos aqui, e um dos organizadores, eles entraram em contato comigo, pelo zap, né, porque aparentemente no início, aparecia assim, pessoas bacanas, e aí do qual a gente conversou muito, a gente conversou com eles, conversei com todo mundo, e pessoas assim, gente boa demais, fiquei um tempão aqui conversando com todo mundo, legal, né? Aí um dos organizadores entrou em contato, me falando que eu não filmei, que eu não filmei os organizadores, ora, eu não sei quem que é os organizadores, eu nem fui pago pra isso, entendeu? Eu nem fui pago pra isso, nem sei quem que é, eu não tenho que filmar o organizador, eu tenho que fazer o vídeo pro canal, e depois repassar gratuitamente pra eles, né? passar gratuitamente, igual eu fiz, a gente pode fazer um evento desse aqui, aí ele falou assim, ó, então, aí você exclui pra mim, o que é que você exclui das redes sociais, aí eu, esse aqui, esse vídeo aqui é mais, é pra falar pra vocês, que todos os vídeos que eu fiz aí, foram excluídos, eu excluí todos os vídeos, ok? Só que vocês vão pensar, só porque que ele excluiu, aí eu já tô falando pra vocês, inscritos no canal, pessoas queridas, sempre me ajudam no canal, eu quero falar pra vocês que foi a pedido de alguns dos organizadores do evento, que me impediu que eu excluísse os vídeos, porque eu não coloquei, não filmei os organizadores, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui, só pra explicar pra vocês, o motivo pelo qual eu excluí os vídeos, foi uns vídeos muito bacanas, eu tinha até vídeo, onde aparecem todos os organizadores, fotos, até que eu fiz, fiz um monte de foto bacana, eu ia disponibilizar gratuitamente, igual eu falei pra vocês, gratuitamente aqui as fotos, bem como os vídeos, né? Só que no momento que eu pedi pra excluir, né? Claro, tem que excluir, não é mesmo? Eu não tô ganhando nada com isso, eu fiz tudo de graça, tá ok, pessoal? Então é isso, é só pra falar pra vocês, pra mim, tá mostrando pra vocês o circuito aqui e o porquê de eu ter excluído os vídeos, tá ok? Ajude o canal aí, compartilha, pessoal, até os meus vídeos estão caindo, mas eu vou começar a fazer mais vídeo, porque se não faz vídeo, né, aí começa a cair a audiência. Eu quero ver se eu dou uma levantada na audiência, porque eu já tô com 2.500 inscritos. Eu, inclusive eu falei que eu ia fazer uma live, fazer alguns sorteios, quando eu completasse 2.500 inscritos, mas já completou, mas eu tô esperando dar uma aumentada, dar uma aumentada, que é pra ficar bem legal, pra mim tá mostrando pra vocês aqui, tá ok, pessoal? Vamos até ali na frente que eu vou mostrar um negócio pra vocês também aqui, ó. Deixa eu ver se eu passo por aqui. Aí eu quero ver se eu, ó, agora por exemplo, assim, sabe quanto que eu tenho? Agora tem, acho que 9.000 visualizações só, eu tenho que aumentar essa visualização, até mesmo quando tá passando muita vergonha e não, e tá mostrando um vídeo legal, né? Legal pra vocês. Deixaram muito sujeiro, olha, aqui na praça. Então, pessoal, é isso que eu queria falar pra vocês, o motivo pelo qual eu tirei os vídeos do ar, tá? Porque foi a pedido. No início, eu pensei assim, poxa, que as pessoas bacanas, eu, inclusive, eu ia fazer até uma entrevista com eles. Eu pensei, se eu fizesse, eu ia pagar mico, porque eu teria que desmontar. Então, é... Vou mostrar pra vocês o negócio. Então, tá bom. Finalizando aqui essa conversa sobre o... Sobre esse acontecimento, vou mostrar pra vocês aqui outra coisa. Aqui na frente aqui a gente tem um negócio de academia, né? Então, essa parte aqui, pessoal, olha só. Aqui assim tinha um suporte aqui, ó, um suporte, pegava todinho aqui e quebraram o suporte. Isso é muito feio, porque as pessoas vêm aqui pra fazer suas ginásticas e ontem eu vim aqui, peguei esse suporte e quebraram mais um também. Eu vou mostrar pra vocês. Fica logo na frente ali, ó. Tem umas pessoas aqui que estão fazendo suas ginásticas. Eu não vou mostrar elas. Vou tá mostrando aqui o... Aqui, ó, outro quebrado também, ó. E pega nessa parte aqui, ó. Aqui e aqui. É um suporte que é pra... Deixa eu balançar aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aí tem que ter isso aqui. Mas foi quebrado isso aqui por algum tipo de vândalo. Então, isso aí é muito feio. A gente tem que preservar as coisas nossas aqui do nosso bairro, Santo Antônio. Então, pessoal, com essa imagem aqui, eu vou ficando por aqui. Espero ter respondido. Qualquer pergunta que vocês quiserem, pode conversar comigo aqui. Um abraço pro Cleitinho, gente boa, meu amigo. Tem umas pessoas bacanas aqui que tá fazendo só academia. Então, pessoal, não vão destruir, não. Olha só, foi destruída essa máquina aqui e a outra embaixo que eu mostrei pra vocês. Ok? Eu vou só tentar mostrar de fundo aqui a igreja de Santo Antônio, onde tá localizado esses aparelhos aqui, ó. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração e fui. Compartilha o vídeo aí. Se inscreva no canal. Alves Fotodrone. Eu não sei se isso aqui tá quebrado também. Deixa eu ver. Não, isso aqui... Não, isso aqui tá quebrado, não. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto. Fui! Boa tarde, pessoal. Na sequência aqui do vídeo, eu estou aqui mostrando pra vocês. Estou aqui com a presença do Luiz Rezende, que é frequentador aqui desse... Dessa academia aqui popular. e olha pra vocês verem. Ele tá tendo dificuldade de... De estar... Do braço. É, do braço aqui, ó. Que arrancaram o braço aqui, ó. Ele vem... Você vem sempre aqui, né? Todo dia. O que que é isso aqui pra vocês? É, a melhor coisa que tem. Pra nossa saúde. De mim, de muita gente. Aqui, ó. A redondeza, tudo vem aqui. Todo mundo. E agora fica muito difícil, pessoal, porque... Ele já assim, mais treinado. Uma pessoa assim, que tem mais dificuldade, já fica mais ruim. Então, é o seguinte. Isso aqui tá quebrado. É... Essa cadeira também tá sem funcionamento, ó. Tá vendo? Tá sem funcionamento. As pessoas estão aqui. Isso aqui é o... É a esposa do Duval. Gente boa. Tá sempre aqui na academia. E olha pra você ver a sujeira que é aqui, ó. Que o pessoal vem aqui e deixa aqui. E é muito legal que a gente mantém o nosso espaço limpinho, né? Eu vou... A outro nosso amigo aqui, ó. Você quer falar alguma coisa? Não. Vamos lá. Aí, o outro nosso amigo fazendo os exercícios aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa parte aqui, ó. Que tá quebrada. Igual eu mostrei pra vocês, né? Então, pessoal, a gente não vamos destruir... É... O nosso lazer. É... Eu vou lá. É muito feio, pessoal. Temos que ter educação. A educação, ela vem do berço. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa outra moça sempre tá aqui. Sempre você tá aqui, né? Todo dia. Aí, todo dia. E agora tá tendo dificuldade por causa de vândalos que quebram as coisas, né? Nessa parte aqui, pessoal. Igual eu mostrei pra vocês. Aqui, ele tem um arco. Ele pega aqui, ó. Pega aqui e aqui, ó. Onde as pessoas seguram pra fazer esses movimentos aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer esses movimentos. Mas as pessoas vêm aqui e destrói. E olha só a sujeira. Eu não tô criticando, não, pessoal. O motivo aqui é só mostrar o ambiente. Tá faltando. Tá faltando, né? Tá faltando uma bolota. É, falta uma bolota ali, ó. Aí, ó. Falta aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando uma bolota dessa aqui, ó. O outro lado tá faltando é tudo. Tá, tá aí. Tá faltando tudo. Um lado e do outro. Aí, faltam as bolotas também. Ó. Quebrado aqui. É. Isso aqui. Tá vendo? Tudo quebrado. Tem que dar uma manutenção aqui, ó. Tá vendo? Então é o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu não estou criticando, não vim pra criticar. Eu vim só pra mostrar como que tá a situação aqui, onde a sua família vem com seus filhos, os pais, os avós, vem tudo aqui pra fazer seu exercício, que é totalmente gratuito, né? Manda eu botar a câmera pra você filmando. É totalmente gratuito. Pessoal, eu acho que tinha que colocar uma câmera aqui filmando, que fica legal. E outra coisa, é, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fica em frente à delegacia, ó. Na frente aqui, ó. Nós temos aqui um posto policial. Deixa eu ver se eu consigo buscar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui um posto policial. Mas não adianta. Nada inibe as pessoas que querem destruir. Então, pessoal, com essa imagem, dessa falta aqui de... Dois aparelhos que foram danificados, eu vou ficando por aqui. Compartilha o vídeo, pode perguntar à vontade. Se inscreva no canal. Se esse vídeo foi legal pra vocês, compartilha. Se inscreva no canal Alves Fotoroni. Um abraço a todos. E com muita dificuldade, tá fazendo exercício do nosso amigo ali. Porque ele precisa fazer esse exercício. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Dá um tchauzinho aí. É um tchau assim meio triste, pessoal. Porque ele queria que tivesse tudo funcionando. E tudo limpinho aqui. Pessoal, tudo de bom pra vocês. Beijo no coração e fui. Valeu, tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.